Meu puto homem dos correios pá, venho trazer aqui os meus ténis da lakai É uma tropa meu, tropa do correio Bora lá abrir isso Hoje eu não posso fazer vídeos Calou Calou Ai E... um alto E... Um outro visto Um pouco de fujo Está fixo, para me pegar já tenho uma coisa para ler Toco lá antes mal Amém Luz Legal 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 grande estilha de castanho grande estilha de amarelo amarelo vou só trocá-la muito rápido vamos escapar O que é isso? 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 O que é isso?